Vivo por viver Sem razão de ser alguém Com o direito de amar Porque já tive alguém Confesso que amei Em troca do que lhe dei Hoje só me faz chorar Em troca do que lhe dei Hoje só me faz chorar Mesmo assim ainda vivo Triste a procurar Um amor por toda a vida Não, não consigo encontrar Tristeza me acompanha Solidão mora comigo Amar é meu destino E a saudade é meu castigo Vivo por viver Sem razão de ser alguém Com o direito de amar Com o direito de amar Porque já tive alguém Confesso que amei Em troca do que lhe dei Hoje só me faz chorar Em troca do que lhe dei Hoje só me faz chorar Hoje só me faz chorar Mesmo assim ainda vivo Triste a procurar Um amor por toda a vida Não, não consigo encontrar Triste a procurar Tristeza me acompanha Solidão mora comigo Amar é meu destino E a saudade é meu castigo Vivo por viver Sem razão de ser alguém Com o direito de amar Porque já tive alguém Confesso que amei Em troca do que lhe dei Hoje só me faz te olhar Em troca do que lhe dei Hoje só me faz te olhar Em troca do que lhe dei Hoje só me faz te olhar